Olá, voltamos com mais informações sobre a posse de Evo Morales em La Paz, na Bolívia, onde a presidenta Dilma Rousseff foi para acompanhar o evento, que é o terceiro mandato de Evo Morales como presidente. Essas são imagens do Palácio de Governo, onde Evo Morales recebeu os cumprimentos dos chefes de Estado e de Governo que foram assistir à posse. Na escada principal, eles posaram para a foto oficial do encontro. A presidenta Dilma Rousseff retribuiu Evo Morales, que veio ao Brasil para a posse dela no dia 1º de janeiro. Também acompanham a posse de Evo Morales os presidentes do Equador, Venezuela, Paraguai, Costa Rica, República Dominicana, Trinidad e Tobaco, além de outras delegações estrangeiras. O presidente boliviano foi reeleito em outubro do ano passado com 61% dos votos válidos e tomou posse hoje para o terceiro mandato, que vai até janeiro de 2020. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.